Nos anos 70, quando a justiça americana obrigou a indústria do tabaco a entregar os seus livros de estudos sobre os efeitos do cigarro, foi um choque. Lá estava escrito que a nicotina fazia mal para a saúde, ou seja, a indústria já sabia. E conhecia também os métodos para liberar mais rapidamente a nicotina, portanto, viciar o consumidor com muito mais eficiência. Desde então, o mundo trava uma batalha contra os cigarros. Eu acredito que se eu continuasse fumando, hoje eu não conseguiria cantar. Durante, acho que uns quatro meses, eu deixava um maço de cigarro em casa. Eu tinha medo de acordar à noite, de, sabe, é igual drogado, é igual. Quando existe cigarro light, um cigarro por dia é maléfico, então o nosso negócio é tolerância zero para o cigarro. A nicotina vicia, causa dependência não apenas física, mas também psicológica. Imagine uma pessoa que fume por 30 ou 40 anos uma carteira de cigarros por dia. Ela repete ao longo da vida mais de 300 mil vezes o mesmo movimento. Quando resolve parar, não sabe o que fazer com as mãos. E este é o menor dos sofrimentos. O cigarro está comprovadamente associado a certos tipos de câncer e a doenças cardiovasculares e respiratórias. Quem fuma vive menos e vive pior. Mas há esperanças para quem quer parar de fumar. O tabagismo é o tema do Bom Para Todos, que começa agora. A auxiliar de enfermagem Vera de Souza Oliveira fumou por 35 anos consecutivos. Começou na adolescência, na escola, quando fumar dava status, era bonito. Consumia um maço por dia e mantinha uma rotina. Tinha sempre um maço aberto e um fechado de reserva. Às vezes até um pacote inteiro. Ela tem doença de chagas, é da área da saúde, faz tratamento no INCOR e mesmo assim nunca pensou em parar. Mas às vezes a vida manda recado. Aconteceu uma coisa estranha. Estranha não, assim, chata. Eu fui no shopping com a minha amiga, estava chovendo, vento. Quando eu desci do carro, eu tentei acender um cigarro. Na chuva, no vento, sabe aquela coisa, aquela nóia. Aí eu vi que era o fim, o começo do fim. Eu acho que foi aí que eu me conscientizei que eu tinha que parar de fumar. Uma das médicas com quem se consulta perguntou se ela não tinha vontade de parar de fumar. A própria Vera se surpreendeu ao responder que sim e começou um tratamento que a livrou do vício em cigarros em três meses. No começo, quando eu estava no tratamento, eu passava o dia todo sem fumar. Aí quando eu ia dormir, eu fumava um cigarro. Eu precisava desse um cigarro. Aí eu voltei na doutora, falei com ela, ela olhou para mim e falou, isso não tem nada a ver. Se você passa o dia inteiro sem fumar, por que você vai fumar um cigarro? Eu falei, mesmo, né? Aí não parou, não fumei mais. Não fumei mais. E também assim, durante acho que uns quatro meses, eu deixava um maço de cigarro em casa. Eu tinha medo de acordar à noite, de, sabe? É igual drogado. É igual. Mas graças, não precisei. Eu não precisei nem de tomar antidepressivo. Eles passaram, eu não tomei nenhum antidepressivo. O fumante que está pretendendo largar o vício também passa por momentos complicados. Com Vera não foi diferente. Ir a festas, conviver com colegas de trabalho que fumam, tudo isso é quase uma tortura. Mas ela superou e começou a ver como até a rotina diária se transformou. Quando a gente fuma, a gente sempre tem aquela paradinha para fumar, um cafezinho, um cigarro, vai nas festas, um cigarro. E hoje, não fumando, é ótimo. Eu tenho mais tempo. Sabe? É bem melhor. Hoje, Vera relembra quase com espanto como não deixou o cigarro nem quando estava grávida da sua filha, Vanessa. Eu trabalhava à noite. Eu fumava a noite inteira grávida dela. Nossa, que triste, né? Mas graças a Deus ela não tem nenhum problema, nada. Mas eu fumei minha gravidez todinha. Então, ela cresceu vendo eu fumar. Ela comprava cigarro para mim. Ela nunca falou assim, a mãe, para de fumar. Não. Mas assim, o eu parar de fumar, ela achou o máximo. Porque eu acho que nem ela mesma acreditava. Porque ela viu, ela cresceu me vendo fumar. Então, ela não acreditava que eu ia parar, não. Hoje, ela fala, olha mãe, legal. Para ela, as campanhas contra o fumo não podem se limitar ao Dia Internacional Antitabagismo. Também não crê nas campanhas com imagens chocantes das doenças causadas pelo cigarro. É uma equipe multidisciplinar, igual tem no Incor. Porque não adianta só chegar e falar assim, toma o remédio e toma. Toma esse remédio, daqui a um mês você volta aqui. Não. Tem que ter toda aquela assessoria. Você vai engordar, você vai passar com a nutricionista. Você vai passar com a psicóloga. Você vai passar com... Tem um trabalho. Para a pessoa ver que vai ser bom. Que não foi um tratamento de choque. Porque a pessoa vai voltar. Vai voltar. Qualquer deslize, qualquer perda de alguém, qualquer decepção, a pessoa vai voltar a fumar. Vai ter que ter um trabalho na cabeça da pessoa. Eu acho que é isso. Começar a fumar precocemente é uma das maiores preocupações do nosso especialista de hoje. Responsável pelo projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP e secretário do Departamento de Epneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, O Dr. João Paulo Lotufo responde as perguntas da população sobre tabagismo. O que causa a dependência química do cigarro? Todo mundo sabe que é a nicotina. Nicotina é uma substância que tem no tabaco que é a substância que vicia. Ela está muito bem estudada, conhecida no mundo inteiro. E a indústria do cigarro já sabia que a nicotina viciava e foi aperfeiçoando a planta do tabaco para ter três vezes mais nicotina do que antigamente. E foi aperfeiçoando o tabaco, o fumo, para que libere nicotina cada vez mais rapidamente, porque ela é que causa dependência. Quais as doenças causadas pelo cigarro? As doenças mais importantes são as doenças respiratórias. Por isso que o pneumologista é o camarada que se envolveu na luta antitabágica. Então, câncer de pulmão, enfisema, câncer de boca, laranja, aliás, qualquer câncer. Enfisema pulmonar do que morreu chicoanísio, tromboflebito e obliterante agudo e assim vai. E as doenças inflamatórias, infecciosas na criança. Então, mais otite, mais sinusite, mais pneumonia, mais bronquite, asma. Minha dúvida é a seguinte, é melhor parar de fumar de uma vez só ou aos poucos? Geralmente o pessoal para aos poucos, embora tem gente que marca o tal do dia D e daí para de uma vez só. Mas é mais difícil. A maioria vem parando lentamente e alguns param em 15 dias, outros em 30, outros demoram mais. Mas, enfim, existe uma dependência química e uma dependência psicológica do tabaco. Isso tudo tem que ser trabalhado ao longo do tempo. Ela vai ter a síndrome da abstinência que dura mais fortemente em torno de 30 dias. Depois ela calma um pouco. Então, esses 30 dias são os piores. Mas tem gente que fumava 40, está fumando 3 e não consegue largar esses 3. Quer dizer, tem uma dependência não tão química aí, mas mais psicológica do cigarro. Em dezembro de 2014, a lei antifumo foi regulamentada no Brasil. Antes da lei federal, oito estados brasileiros já tinham normas próprias anti-tabagismo. Veja como ficou a proibição ao cigarro depois da regulamentação. Fica proibido fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilês e outros produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados. À medida, vale mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou até todo. Os fumódromos devem ser extintos. Será permitido fumar em casa, em áreas ao ar livre, parques, praças, em áreas abertas de estádios de futebol, em vias públicas e tabacarias. É vetada a propaganda comercial de cigarros até mesmo nos pontos de venda. Os produtos devem ficar expostos apenas no interior dos estabelecimentos, com 20% do mostruário ocupado por mensagens de advertência aos males causados. Multas aos estabelecimentos comerciais variam de 2 mil a 1 milhão e meio, dependendo da infração, que vai variar de leve, grave, gravíssima ou reincidência. No próximo bloco, a dona de casa que resolveu por conta própria abandonar o cigarro e conseguiu nunca mais voltar a fumar. De repente, um dia, estava em casa e peguei o cigarro pra fumar e falei, não vou fumar mais.